Vamos falar agora de educação. O Fundeb passou por mudanças depois de o presidente Jair Bolsonaro assinar um decreto que regulamenta novos repasses da União para estados e municípios. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comentou esse assunto durante o programa A Voz do Brasil. O que mudou essencialmente no Fundeb foi a questão de o Fundeb deixar de ser apenas uma lei para ser incorporado na Constituição do Brasil. Esse recurso vai chegar lá na ponta, ele vai ser muito fiscalizado, porque uma das grandes novidades esse ano do novo Fundeb é exatamente o monitoramento que nós vamos fazer. E ele chega na ponta e então pagamento não apenas de professores, mas também de todos os auxiliares da educação.